Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Eu não sei como isso funciona, mas, por algum motivo, eu sempre volto 5 minutos antes de alguma coisa ruim acontecer. As desculpas não acalmam a culpa que me consome. O passado já não volta a lembranças contigo, nome. Eu lembro de uma garota, em um abraço sozinha. Queria ter conversado, mas a coragem não vinha. E no outro dia, a notícia mataram ela, eu sabia. Eu poderia ter impedido isso tudo naquele dia. Só que eu não tive coragem, eu nem consegui chamá-la. E os anos se passaram com essa culpa na minha alma. Vida apacata, que eu levava, até aquele acidente ali acontecer. Cheguei em casa, sangue na faca. Eu vi minha mãe morta e nada pude fazer. E voltei de novo, mas foi muito além. Foi pra aquele tempo que ela estava bem. Ao ver aquela menina, eu tomei a decisão. Mesmo que pra mim isso não acabe bem. Dessa vez eu juro que eu salvarei alguém. Que possui olhos tão tristes e de profunda solidão. Dessa vez eu vou salvar você. E pedindo fatores de acontecer. Eu juro que agora você não tá sozinha. Eu vou reescrever sua vida, nem que eu apague a minha. Vivi com arrependimento e não pude mudar. Mas juro que dessa vez tudo eu vou alterar. Eu e você fingimos pra tentar esconder. Eu só sei que eu não preciso fingir pra você. Dessa vez eu mudarei. Todos os hematomas eu irei curar. Ninguém vai te bater ou fazer mal pra você. Vou te levar na ilha que você sempre quis estar. Uma pecada e matoma eu nem pude falar. Você apanha tanto em casa que nem quer voltar. Como é que uma mãe é capaz de fazer algo assim? Eu não posso permitir. É no dia 2 de março que tudo acontece. A mãe bate outra vez e deixa ela no frio. O assassino encontra, mate, esconde as vestes. De que eu impedir cada passo ele não previu. Por alterar um dia achei que tinha mudado tudo. Mas no outro dia ela morreu do mesmo jeito. Eu só quero outra chance pra consertar meu futuro. Eu só quero voltar outra vez pra mudar os outros feitos. E mais uma vez voltei. Dessa vez eu não vou trabalhar sozinho. A mãe dela no final eu denunciei. Não fui conseguirmos tirar ela do caminho. Nosso professor era o grande culpado. Só que dessa vez ela vai ficar salvo. Mesmo que aqui me mate congelado. Eu sei seu futuro, pois tô no passado. Fiquei em coma durante 15 anos. Você não me matou. E eu sei o motivo. E ainda estou em uma cama e estou respirando. É porque eu sou o motivo pra você querer estar vivo. E eu preencho o vazio que existe em ti. Você é incapaz de viver em um mundo sem mim. Vivei com arrependimento e não pude mudar. Mas juro que dessa vez tudo eu vou alterar. Eu e você fingimos pra tentar esconder. Eu só sei que eu não preciso fingir pra você. Dessa vez eu mudarei. Todos os hematomas eu irei curar. Ninguém vai te bater ou fazer mal pra você. Vou te levar na ilha que você sempre quis estar. Eu e você fingimos pra tentar esconder. Eu só sei que eu não preciso fingir pra você. Dessa vez eu mudarei.